No fim da tarde desta terça-feira, 23, o West Ham, da Inglaterra, confirmou a contratação do lateral-esquerdo Emerson Palmieri, que atuava no Chelsea. Revelado na base do Santos, o ala de 26 anos vai render um bom dinheiro aos cofres da Vila Belmiro, já que, como clube formador, o Peixe tem direito a uma parcela da transferência pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. As negociações giraram em torno de 13 milhões de libras, cerca de 78,7 milhões de reais na cotação atual. O Santos tem 2,5% do direito pelo tempo que Palmieri permaneceu no CT Rei Pelé e deve receber por volta de 2 milhões de reais na negociação. Emerson iniciou sua trajetória no alvinegro praiano no futsal e recebeu sua primeira oportunidade no profissional com 16 anos, em 2011. O lateral-esquerdo esteve emprestado ao Lyon na temporada 2021-2022, onde disputou 36 gols, com um gol e duas assistências anotadas. Na pré-temporada, Palmieri realizou atividades com o Chelsea, mas com a recente chegada de Cocurella, os Blues decidiram negociar o ex-Santista. Pelo Peixe. O ala foi bicampeão paulista, em 2011 e 2012. O lateral brasileiro naturalizado italiano assinou o vínculo de 4 anos no West Ham, com opção de renovação por mais uma temporada. Desde que cheguei à Inglaterra, sempre assisti aos grandes clubes e conheci a história do West Ham. Quando soube do interesse, eu disse, vamos lá, quero ir para lá. Mal posso esperar para começar, disse Emerson ao site do seu novo clube. A quantia é um alívio, já que, no meio da temporada, o Santos liberou Ricardo Goulart, Emiliano Velazquez, Kaique, entre outros jogadores, reduzindo sua folha salarial em 2 milhões de reais.